Quem é que conhece aquela música? Quem é que conhece aquela música? Quem é que conhece aquela música? O velho mais ao cara pra tomar banho na pica O velho escorregou, o velho passou no piau Sabe biscoito na fideira, nos braços da varela vou comer da noite inteira Olha o que meleche, olha o que é bolado, tudo tudo tá dançando tá suado Olha o que meleche, olha o que é bolado, tudo tudo tá dançando tá suado Olha o que é bolado, tudo tudo tá dançando tá suado Simba! Simba! Simba!